Galera, ouve isso aqui. Fala aí, galera. Beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E, galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com a nossa série de The Walking Dead Sins... Ah, ah, Sins... Sins and Sinners. E vamos continuar exatamente onde nós havíamos parado. Se você perdeu o episódio anterior, a gente fez essa belezinha aqui, a qual eu estou doido para colocar em prática para a gente testar. Já vai deixando o seu like e se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E essa série, diga-se de passagem, gente, está muito bacana. E sim, bora lá, porque o nosso objetivo agora é colocar as informações no caixão. Então temos que seguir ali. Já vou até ligar minha lanterna aqui, mano. E vamos seguir para a catacumba. Colocar no caixão as informações. Engraçado que a luz está apagada. Eu não lembro que se quando a gente vinha colocar as informações, se a luz ficava apagada mesmo. Enfim, bora lá. Olha o portãozão, cara. Vamos pegar as informações aqui. Deve estar na última aba. Você. Beleza. Agora, espera até que a lanterna acenda. E aí a gente tem que esperar esse objetivo, porque a gente tem que conseguir a chave da May. Então, depende desse objetivo aqui. Bora voltar lá. Eu acho que eu vou ter que dar uma dormidinha. Meu crucifixo. Ó, gente, tem alguém vindo aqui. Ó, calma aí. O que é isso aqui? Ah, é a filha... Ué, por que ela está zumbi? É a filha da May, não é? Pelo desenho que a gente viu, é a filha da May. Cara, é impressionante o quão detalhado é isso aqui, mano. Não sei se vocês conseguem ver. Mas assim, com a proximidade... Caraca, eu sou um mágico, viu? Estalei o dedo, ela sumiu. Jambalaya! É jambalaya? Ah, não, é gumbo. O que que gumbo faz? Vida total 25% deve durar mais ou menos um dia. Tá, vamos levar gumbo. Mas alguém que está vindo aqui está bagunçando minhas coisas sempre, velho. Na moral. Olha como é que está ficando esse arsenal bonito, mano. Opa! Casey, você está lá? Gente, o Casey não está respondendo já faz um tempo, hein? Lanterna acesa. E tem um corvo lá em cima, né, velho? Vamos lá, vamos chegar perto do corvo. Pode ficar, então. O que que temos aqui? Ei, turistas. A intel que você está se juntando para mim tem sido enlouquecante, para dizer o menos. Georgia está planejando um exilio massivo no futuro muito próximo. Muitas vidas vão estar em risco. Eu tenho algumas coisas para discutir com você. Eu sei que nós vamos tentar evitar o cara de frente, mas o plano que eu estou formando é garantido. Eu aprecio o seu ouvido. Me encontre no mesmo lugar que a primeira vez. Churchill. Obrigado por tudo que você está fazendo. Beleza. Vamos lá. Vamos encontrar a May. Ela disse no mesmo local que a gente já encontrou a primeira vez. Então vamos ter que passar por aquele lugar maldito que eu odeio passar, cara. Que são as catacumbas ali, velho. Eu acho que eu nem vou usar a katana logo aqui não, porque aqui é um lugar muito apertado. Acho que não vai fazer jus a gente aproveitar a katana. Eu vou usar a minha faca aqui, ó. Vem cá, bonitona. Chega mais aí. Essa faca, ela entra igual a... Opa! Opa! O Max deixando a arma cair. Uma novidade, velho. Essa faca, ela passa igual a manteiguinha, mané. Parece uma faca quente passando na manteiga assim, ó. Delícia. Não vou pegar crânio não, mano. Esse... A gente pegou um monte da miniatura disso aqui. Será que tem alguma coisa secreta, mano, com essa parada? Estou achando que deve ter, mano. A gente pegou várias secretas daquela... Tá, a primeira vez que eu encontrei ela foi bem ali. Vamos dar uma olhada se está tudo bem. Algum cepo de madeira? Não. E aí, beleza? E aí, beleza? Ei, tourist. Eu vou chegar até o ponto. Depois de olhar o que você me trouxe, parece que a Georgia está planejando tirar um grande número de pessoas bem rápido. Muitas vidas vão estar em desigualdade. A boa notícia é que nós temos uma esperança. A map que você escolheu, mostra uma maneira segura de Nola. Só precisamos comprar um tempo e espaço para organizar os exiles em uma grande escala. Ficar eles pronto para se mover. Eu acho que a reserva vai dar o abenamento que eu preciso. Georgia e a Tua estão tão obsesionadas com isso, não acha que eles vão se preocupar com o que eu estou fazendo por um tempo. E com a reclame de salivar também, uma vez que a reserva se desigua e revela para o mundo, por causa de você, haverá uma banca de sangue. Você pode contar para isso. E é quando eu faço o meu movimento. A janela não vai ser aberta por longa, mas vai ser feita, mas eu tenho que tomar a chance. Eu não sei, May. Parece risco. Tentar que sair de novo sem a Georgia notificada. Você viu as posters em todos os lugares. Ela está tentando virar toda a cidade contra você. Talvez você possa sair com a Ombra enquanto tiver a chance. Você não pode ser sério. Depois de todo o trabalho que a minha filha e eu colocaram para fazer esse sonho uma realidade, você acha que eu deveria dar a minha mão para as pessoas que eu estou trabalhando tão difícil para ajudar? Não. Eu estou todo em, turista. Eu aprecio o seu preocupado, mas nós vamos cumprir nossa promissão para essas pessoas. Eu vou deixar a chave para a reserva em um lugar para você. Lantern vai estar lá quando está lá. Quando a coisa vai para a reserva, se você acha que é muito muito e você quer sair, come encontre a nós. O Exodos poderia usar alguém com um conjunto de talentos específico. Minha esperança é que você não será um fã, mas minha mente se supõe que você vai ficar muito acostumado com aquele reserva de pipe dream, como todos os outros. Tudo que eu posso fazer é desejar você boa sorte e boa juíza, turista. Cuidado de você. Não vale a pena ficar andando por ali. Você anda, 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 volta com o quê? Três pedacinhos de madeira da pior qualidade. Bora contar para o Casey a respeito da chave. O bom é que aqui a gente não gasta estamina nem nada. Isso é uma belezura. Vamos ver se o Casey está aqui ainda, né? Casey. Casey, boa notícia. May disse que ela me daria a chave que precisamos. Boa notícia? Pelo amor, turista. Eu vou classificar isso como uma notícia maravilhosa. Não, olhe, eu não quero que isso, mas... Não, você sabe o que? Eu vou manter a boca feita. É melhor não risco a perfeita. Vamos apenas esforçar a cabeça. Um passo em uma vez. Ok, então, a parte para recuperar o final pump. Meu Deus, eu não tenho muito a fazer. É estranho. Houve um chat de conversa muito bem sobre isso em alguns canais. E nada mais estatico por meses. Há um posto chamado Bastion, 設ado em uma casa de defesa de duplex. Barricades e linhas optimais. O Reclaimed currently controlam isso. Agora, o lugar foi um conflito de conflito entre a torre e o Reclaimed por um tempo. Do que eu estou ouvindo, isso é onde está. Então, se preparar para uma fã. Boa sorte. E, hey, mantenha sua cabeça em um esforço. É, galera, parece que o bicho vai pegar aí. Viagem para o Bastião. Encontra o corpo do regulador da bomba. Encontra o mostrador do regulador. É, ele falou para a gente se preparar bem. Eu estou, acho que, razoavelmente bem preparado. Estou com uma katana, uma 12, pistola. Estou levando uma bomba aqui. Não sei se eu levo uma outra bomba. Estava pensando em levar essa aqui, ó. Uma dessa aqui. Eu ainda não usei essa. Só que ele é adesivo. Você tem que colar. Não sei se eu vou levar. Acho que está bom, gente. Bora lá. Bastião. Aí vamos nós. Eu sou... Ah, tá. Eu quero ver se eu tenho uma bandagem guardada aqui, ó. Eu acho que eu cheguei a guardar uma, pelo menos. Eu não seria burro de não ter guardado. É, eu fui burro de não ter guardado. Tá, bora lá. Vamos ter que ir sem bandagem, mano. Eu não consigo fazer ali porque eu não tenho adesivo. O Bastião. Que é primo do Sebastião, mano. Ai, ai. Vem. Onde é que é o Bastião? Aqui, ó. Bora. Nossa, está chovendo. Caramba. Está chovendo aqui, mano. Vamos ver. Ele falou que era uma casa grande. Um duplex. Bom, temos uma área aqui. Uma amarela. No final da rua ali. Esse local aqui eu nunca estive, gente. É uma área nova pra mim. Tem alguma coisa aqui? Não. Nossa, essa chuva deu um clima sinistro, hein? Quem vai ser o primeiro, hein? Cara, o lugar está um deserto, velho. Não sei se eu vou por aqui. Dá pra gente passar pelo meio aqui, ó. Só que eu vi um sepo de madeira, velho. Está muito quieto isso aqui, galera. Está muito, muito quieto isso aqui. Não, isso aqui não. Está muito quieto. Bom, a gente tem ali, ó. Uma área que me parece ser uma bela de uma base, hein? Bom, vamos ver se a gente vai encontrar força hostil logo de cara. Se bem que aqui é a porta da frente, né? É, com certeza... Ô, rapaz. Com certeza é isso aqui. Está tudo muito quieto, gente. Está muito estranho. Deixa eu postar o nariz, que é a parte mais importante agora. Ele disse que tinha um torre de vigia. Estou achando que é trap, hein, galera? Eu estou entrando bem pela frente, mano. Estou metendo no louco, velho. Tá, eu estou metendo no louco, mano. Vamos tomar uma olhada aqui pela lateral. Dá para a gente subir aqui, eu acho, hein? Tá, aqui é só uma garagem que não dá acesso para nada. Mas eu acho que a gente consegue subir por aqui. É você. Aí. Deixa eu ver. Beleza, galera. Gente, está muito estranho isso aqui, mano. Está muito estranho isso aqui, velho. Está com uma cara muito estranha isso aqui, velho. Está com uma full cara de trap. Fala vocês. Será que essas janelas abrem? Não. Cara, não tem ninguém, velho. Não tem nada. Está morto isso aqui, mano. Pesado. Talvez aqui seja uma saída, mano. Eu acho que eu vim pela saída. Vou ter que voltar. Tá, gente. Não vai restar outra maneira a não ser a gente entrar pela frente. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está muito estranho isso aqui, cara. É claro que eu vou lutear, né? Como todo bonzé é luteinho. Óbvio que eu vou lutear isso aqui, velho. Eu saio morto. Mas eu já saio cheio de lute, meu irmão. Cara, que lugar sinistro. Cara, fez um barulho no meu quarto de verdade aqui no meu estúdio. Eu achei que era no jogo, velho. Cara, que lugar sinistro, velho. Peraí que eu vou no armário ali. Estou desconfiando que a treta está no segundo andar, hein? Cara, eu juro que eu escutei um barulho, mano. Eu juro que eu escutei um barulho. Vamos lá. Cara. Cara. Não tem ninguém aqui, velho. Encontra o mostrador do regulador, encontra o corpo do regulador. Duplex fortificado. Ué, mano. Que louco isso aqui, velho. O estranho é que a gente não encontrou nem ameaça zumbi. E nem ameaça humana. O estranho é que eu não me ativou? Não. Eu sou o que é que vai ajudar. Porque eu vou achar. E que eu não me ativou. Não. O que é que a gente acha. Eu não me ativou. Eu não me ativou. Eu não me ativou. Eu não me ativou. Eu estávou. Não pode ser, mano. Não pode ser. Isso aqui tá muito esquisito, gente. Isso aqui tá muito esquisito. Tem alguém aqui. Tá, tem um cara ali. Tem um cara ali, mano. Nossa. Tá, tem um cara ali. Tem um cara ali que esse gizmo aqui seria de uso para você? É tudo você. Considera um dono. E quando estamos terminados com a nossa conversa, eu vou te ensinar com a missão que você precisará de operar. Você não tem um cara ali que você não tem um cara ali. Todos nós temos negócios para acessar. Agora, eu prefiro jogar isso direto. Uma vez que eu recebi a palavra de que você estivesse coletando esses dispositivos, e para o que propósito, eu vi uma oportunidade de se conectar com a cidade mais ilustreosa survivor, e ter uma conversa sobre a reserva. Então eu fiz uma prioridade de um alcançar. Por vários motivos que eu não vou desvazer. E agora você está. É a minha esperança que quando eu estou passando, você verá a reserva para o que é. Nada mais do que um alcançar. Deixando as pessoas desta boa cidade, de se recuperar. Você piquei o meu interesse. Deixando. Deixando. Eu sou um perigoso perigoso na grandeza da humanidade. A nossa ingenuidade. A nossa arte. A nossa atuação científica. A nossa atuação científica. A essa reserva de não-sense. Mesmo se os rumores sobre o que pode ser dentro, exceed as nossas sonhas mais raras, a bão de ação só prolongará nossa adicção ao survivalismo. Como o único caminho na vida. A nossa criatividade. A nossa criatividade. A nossa criatividade. A eventualmente levará para a nossa amadação. Agora. Essa é a proposta que eu tenho para você. Continua a procurar a reserva. E quando você desvazes, em que eu tenho a maior confiança. Você vai destruir. Esses quatro números vão desablar o sistema de contínuo. A natureza. Nós vamos agarrar a reserva e cuidar do resto. Caraca. Que desgraçado, mano. Vou pegar só para continuar a missão. 0-0-6. Float a reserva e nos liberta. Dê a esta cidade ainda gloriosa. O jumpstart que precisa refocitar em algo muito grande do que o survival. Dê-nos esperança, turista. E obrigado. Mais sinceramente por me ouvir. E vamos manter esse chat entre nós, se isso é tudo bem. Não tenho certeza que meus comandantes verão os benefícios de retirar a reserva da equação. O chão é agora seu, meu amigo. Qualquer coisa em sua mente que requer clareza? é você para você achar que tem que determinar o futuro de alguém. Tá ligado? Você tá ligado? Tá aí três. Por que tem um cara pendurado ali, velho? Ok. Prossigamos. Eu quero sua perspectiva sobre a reserva. Uh-huh. Se os rumores sobre o que está dentro da reserva são verdadeiros, não vai beneficiar o reclame para pegar suas mãos? Você está certo. Mas uma vez que as supras são perdidas, então o que? As mesmas, antigos, frutas. E tem a possibilidade muito distinta que a torre chegar lá antes de nós. A única maneira garantir que essa cidade vai mudar na direção adequada é tirar a reserva da equação. da equação. Como você encontrou esse código para afastar a reserva? Um dos meus escouts veio ao corpo de um guardião nacional em Rampart High School. O corpo tinha um manual para um sistema de afastamento de afastamento. Eu coloquei dois e dois juntos. Se os rumores sobre o que está dentro da reserva são verdadeiros, não vai beneficiar o reclame para pegar suas mãos? Você está certo. Mas uma vez que essas reflitas foram perdidas, então o que? As mesmas antigos, frutas. E tem a possibilidade muito distinta que a torre chegar lá antes de nós. A única maneira garantir que essa cidade vai mudar na direção adequada é tirar a reserva da equação completamente. Eu tenho outras perguntas para você, J.B. Eu estou curioso sobre os reclamados. Sim? Os reclamados fizeram bastante uma marca na cidade. Como o movimento começou? começaram a começar. Depois do meu exilio da torre por insubordinação, eu tomo o reclamamento de suas reflitas. Mais efetivamente, eu posso dizer. Ninguém nunca entrou e outros exilios clamoram para participar da minha operação. a mensagem do meu próprio. Eu tenho outras perguntas para você, J.B. Eu já ouvi o suficiente. Certo. Então, nós estamos terminados aqui. agora é o seguinte, meu irmão. Acho que eu ia falar. Daí. é o seguinte, meu brother. Você tem bastante coragem de ficar aqui sozinho comigo, tá? A gente se encontra depois, hein? A gente se encontra depois. aqui. vamos sair daqui. Vamos sair daqui o mais rápido possível que eu não estou confiando nesse cara nem um pouco, velho. Vamos sair daqui. Cadê a porta de entrada? Aqui, ó. Vamos vazar. Tôr. Onde é que eles vão ir? Nós finalmente nos encontramos, turista. Depois de todo o hype, você não é exatamente o que eu esperava. Eu pensava que você seria mais juntas. Um pouco mais do perigo para sua presença. Você sabe quem eu sou. Mas eu não sei se eu sei quem você é. Eu tenho uma dúvida, mas... Eu sou Georgia. Talvez você ouviu de mim, talvez não. Eu poderia dar duas coisas. O que me preocupa é o homem dentro do edificio que você acabou de sair. O tempo vem para o silêncio de uma vez e por todas. Corta a cabeça que não se abriu. O resto dos reclamados vão se derrubar. Então nós tóxicos podem voltar a fazer o que é certo. Sem todo o som. O som. Que merda, hein? Ai, 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 ai. Ele é todo o seu. Eu não vou te impedir. Isso é onde você vai. Big Shot, eu vou oferecer você uma oportunidade de ser um herói. Você está bem? Depende. O que você quer que eu faça? Você, eu não quero que você. Estou bem, cara. Você sabe o que eu quero. Marcar de volta para essa casa e matar o JB. Prova que você vale mais a sua torre do que o cacrote que você está tão longe. E em retorno, todas as suas transgressões se tornam. Se você tiver se encontrar no meio de nosso ensalto na reserva, os trombos da torre terão sua volta. Você tem minha palavra. nenhum dos dois lados presta para falar a verdade dentro do que a gente viu até agora. Né? A diferença é que aqui tem dois caras bare ass de fuzil na mão e colete e capacete. E... Lá dentro só tem um cara que eu posso meter uma bala na cabeça dele e ele é tão merda quanto esses aqui. Cara... E o cara lá é o cara dos rituais, tá ligado? Ele é meio sinistro. Ah... Que droga, mano. Eu só me meto em... em rascada, velho. Ah... S***! Eu não pego nenhum problema com matando o JB. Considê-lo feito. Sem desculpas. Eu adoro isso, turista. Eu vou deixar você chegar na verdade. Nós estamos esperando aqui. Mas não nos deixe esperando por muito tempo. Minha paciência tem um limite. Oh, meu... S***! Ah, não! Ah... 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 Ou a gente mata... Ou a gente mata... Ou a gente avisa ele. Pra falar a verdade. Mano... Eu acho covardio os caras te matar aqui desse jeito, mano. Sério, se for babatar eu até te mato, mas... do jeito certo. Os trombos estouros estão fora. Eles não querem você morrer. Eu sugiro que você saia daqui. Bem, olha você, turista. Escolhe o lado. Eu acho que isso é um bom signo relacionado à nossa conversa anterior. Para um espírito roguês, você certamente provou pivotal na luta pela sua alma desta Deus e ainda gloriosa cidade. Na verdade, não Na verdade, eu tava brincando Você é lunático, meu parceiro Desculpa, tá? Bom, vamos lá, galera Os caras lá são os merda? São os merda, mas esse cara aqui é lunático, tá ligado? Esse cara aqui é lunático Vamos lá Aê, rapaziada Calma aí, mas é claro que eu também não vou chegar lá de mãos abanando, né? Se eles vierem de graça A gente mete 12 no bucho deles Opa, galera Opa Tá, e aí? Tá morto Você não tem que se preocupar com o JB e o seu merda A tarda se tornou Obrigado por fazer o que precisava de ser feito Daqui a pouco Daqui a pouco Apenas continue a acelerar a torre E não haverá problemas entre você e eu Eu não sou um fã de problemas, por causa que você não pudesse dizer E quando essa coisa com a reserva Eu vou ter certeza que as trupe das torres possam ordens para você Eu vou ter certeza Você está claro, você Tá Tá Deixa eu dar uma olhada na minha livreta aqui Se eu fiz alguma coisa certa, entendeu? Porque vocês sabem como é que é, né? A gente faz as coisas nesse mundão de... Pô, de... Coisas zumbi, tá ligado, mano? Você parece... Você já viu o Jason, mano? Você parece o Jason É... A gente acaba tomando as decisões Que às vezes a gente se arrepende um pouco, né? Não sei se é o caso Eu tenho que montar o regulador na bomba Eu acho que eu vou fazer isso longe de vocês Tá bom, meus caros amigos? Grande abraço Olha só Aqui eu vou fazer a thumbnail, ó Aqui, ó Thumbnail Vai ficar maneira pra caramba, hein? Valeu, gente Grande abraço, hein? Vamos dar o fora daqui Vamos dar o fora daqui Fá rápido Vem da merda Oi E aí, pessoal Tudo bom? Valeu Vaza, vaza, vaza Cadê a saída? Cadê a saída? Cadê a saída? Tem uma saída por aqui Onde eu passo, mano? Tá, acho que eu tenho que passar por trás disso aqui Cacete Mano, galera Pensa numa situação Que não tem muito o que fazer, tá ligado? Eu posso ter tomado uma decisão ruim? Posso, mano Eu posso ter tomado uma decisão ruim Mas aqui Não tem muito o que ser ruim Ou o que ser bom É tudo meio ruim E meio bom, tá ligado? É tudo meio ruim E meio bom, mano Não tem muito o que fazer Tá, vamos ralar peito daqui Cara, que os malucos Tão armados até os dentes E assim, beleza A torre fez os mais porcaria também? Também fez, cara Também fez Os dois lados fazem Mas assim Essa galera é doida, velho Eles ficam fazendo ritual Esfolando os outros Não sei o que Não Tá ligado? E também que se danem E se matam lá E eles querem que eu fluo de tudo É o cara que quer que eu fluo de tudo Eu não acho que seja A coisa certa Porque, óbvio Tem gente inocente pra caramba Nessa área aqui ainda Lá na reserva, né? No caso O próprio case, né? A lanterna tá acesa, hein, mano? Tem coisa aqui da lanterna? Deixa eu montar o regulador Pera aí Como é que eu vou pegar os dois? Eu vou soltar esse Ah, eu pego esse Aqui Montei Tá, a lanterna tá acesa, gente Estranho, né? Será que tem alguma coisa lá? Fale com o Casey Tá, vou falar Trabalho com o Casey Pronto para preparar a ponte Você ainda está vivo? Sim Estou vivo, mas quase nadando Não se torna depois desse turista Nós temos que ir atrás Eu estou correndo de tempo Você está preparado? Trabalho com o Casey Para calibrar a peça Consiga a chave da queda da água Ah, deve ser a chave Provavelmente Bora Número serial 749-0003-13 38 Vamos lá, valvo lá 38 44 Valve B 44 A, B Double green 60 Valve C 60 Green all around Button press Button press And we are calibrated Excellent Okay The last pump Is not far from the cemetery It's in a concrete industrial shed In the old jazz park Near the statue The musicians Should be easy to find The key you got from May Unlocks the door to the shed Now once the part is installed Contact me And I'll get the pump system started We are so close Tourist Access to the reserve for you Get the fuck out of the reserve for me I can't wait Okay Eu acho que é naquele lugar Deixa eu ver como é que a gente tá aqui Acho que agora eu já faço mais bandagens Em Então Você Você Ah, essa faquinha a gente pegou também Vou botar ela aqui, vai. Aí. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, meus chegados. Eu vou fazer umas bandagens ali que agora com certeza a gente faz. Deixa eu ver como é que tá a espada depois daquela espadada. Ah, tá nova ainda. Aqui, ó. Vou fazer umas bandagens aqui. Fazer umas duas bandagens. Deixa eu comer uma comidinha. Aí. Pronto, tamo novo, rapaziada. Tamo novinho em folha. Katana tá ok. Ó, acho que agora eu vou ali pegar a chave. Leve a peça para o Jazz Park e instale a bomba. Ah, aqui. Boa. Tôrist, thank you and goodbye. Maybe our paths will cross again. Maybe not. Guess we'll just have to wait and see. Personally, I think you should follow us out of this doomed city. Like I said, you would be an asset to the Exodus. But you need to follow whatever story resides in your head. Just know that you are a part of my and Ambra's story. Along with the stories of a couple dozen folks who might have been dead by the end of the week if it wasn't for your efforts. Ambra wanted to give you one more drawing. I think she hopes it'll sway your decision. Good luck. And I hope you find what you're searching for. May. Valeu, May. Mais um desenho que ela me deu, ó. Que legal. Que legal. Desenha muito, cara. Show de bola. Vou guardar aqui. E agora a gente tem que ir levar a peça. A gente tá ali na bomba. Que fica do outro lado das catacumbas, né? Na verdade. Vamos lá. Tá. Ao que tudo indica é esse negócio aqui então, hein? Ao que tudo indica é isso aqui. Nossa, de novo, mano. Tomei um puta susto com aquilo ali, velho. Tá. Aqui é o cofre que a gente ainda não abriu. Tá, creio eu que seja aqui. Vamos ver. Aqui. Tá na mão. Funcionou. Claro que a lanterna ia dar ruim bem na entrada, né, mano? Ah, é a última bomba. Hum. Pô, não tem nenhum bônus round aqui pra mim, mano. Que vacilação. Vai. Pronto. Feito. Última bomba. Falar com o Casey pra abrir a reserva. Voilá. Então bora voltar, mano. Vamos lá, mano. Casey, botei lá, velho. Casey, come in. It's go time. Awesome, tourist. Never doubted you. That's good, Casey. It's a mistake to underestimate me. Oh, believe me. I know. All right. I'm gonna power everything up. It should work, but you never know. Guess we need to be prepared for anything. Okay, here goes. Fingers crossed. Bora, meu parceiro. Eita. Yes. It's working. What a fucking relief. I can hear the pumps firing up overhead. Oh, shit. Wait, what? What's the problem? Something going on out there? Tem alguma coisa rolando ali na igreja. Travou alguma coisa aí? Pc travou nada? Yeah. St. Vincent's church just lit up. Can't see it all the way from here. The location of the reserve is no longer a secret case. Fireworks, marching band, and a big neon sign flashing. The reserve might have been more subtle. Both sides are gonna descend on this place like flies on shit. I need to get the fuck out of here. Now. God damn it, tourist. I still can't open the door. Okay, okay. Think, Casey. Think. All right. I think I know what's going on. The doors won't open until the pump system knows where to redirect the water. Let's see. There's a manual flow control inside the church. Now, you need to get over here quick. Open the valve to one of the rooms so the water has a place to go. Then the doors will unlock and I can get the hell out, tourist. Come on, please. Please. I don't want to be stuck in this place when a bunch of nuts with guns show up feeling greedy. Beleza. And neither do you. So, we're going to get over here quick. So, we're going to get over here quick because the case is in maus lençóis. And I don't know if it's just this or not, eh? I think it's very strange that there is. Why don't we go even here? I don't know if it's just this thing. Oh, yeah. I don't know. I don't care. I don't care. I don't care. There's a zombie again. Come on. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Eu não queria morrer, me desculpe. Meu Deus, mataram a filha da... Mataram a filha da May, cara. Mataram a filha da May, mano. Tem alguém falando aqui dentro. O que aconteceu aqui? Umbra. Ela fugiu após a mãe dela enquanto eles levavam ela. No meio do meio de tudo. A cruz. Você é a pessoa que matou a filha da May? Não, mas... Foi a nossa culpa. Nós estávamos desesperados para voltar à torre. Nós pensamos... Nós pensamos que se tornámos a May, a torre irá nos levar. Nos cuidar. Nós nos assustamos. Sua traíra, desgraçada. Foi uma ideia terrível. Isso é algo ruim que aconteceria. Eles não ouviram. Nós nos assustamos muito ruim. isso era o que foda. Eu não sei. Cara, olha isso. Vem cá. Vem cá. Caraca, mano. Que sinistro, velho. Vem cá. Vem cá que eu tenho uma comida para você. Vem. Ah, ela não come, mano. Desculpa. Olha o que você me fez fazer. Enquanto isso, eu vou lutear um pouco. Tá tudo ferrado, mano. Tá tudo ferrado, velho. Caraca, mataram a filha da May, cara. Vamos lá. Vamos tentar, pelo menos, tentar salvar o Casey, vai. Bora que é hora. Malucada correndo. Cachorro latino. Criança chorando. É o Max chegando. E aí, rapaziada, beleza? Vocês são torre, né, parceiro? Vocês são parceiro, né? Tá, bora, bora. Ô, cagou, caveirão. Bora lá, mano. Bora lá. Ó. O pau tá atorando ali, gente. Já tô vendo o maluco aqui, ó. O maluco da seita. Vai. O que é isso aqui? Ó, já chega como? Agacha, mano. Ah, vocês só mostram o serviço quando eu tô perto, né? Ah, não adiantou nada isso aqui que eu joguei. Caraca, tá quebrando. O pau tá quebrando. Ih, nossa, eu pego o pé da minha mão. Tá cobertura aí, tá cobertura aí Tá saqueando Bora, mano, cobertura, cobertura Galera da torre tá cobrindo legal, hein Eita, preula Os doisão, os doisão Vai, vai, pega, pega, pega Bora, 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 mochila, mochila Aqui Vai Pega essa aqui, tira as balas Não sai as balas não, dane-se Bora Munição, rápido, rápido, rápido Rápido, esse bicho tá pegando Tem mais munição ali? Não É um All Star Bora, galera A entrada é por ali, hein Quebrou já? Nossa, eu peguei a pior 12 do mundo, meu irmão Vamos trocando tiro aí Tô na situação ruim, hein Cara, pior que eu não sei quem é quem, meu irmão Porque os caras são mascarados também, velho Bora Bora, 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 bora Vai Tá, vou descer aqui, direto Tem que chegar na igreja, tem que entrar na igreja Segura, segura Tá, a gente entra por aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa útil aqui Nada, beleza, é por aqui, é por aqui Deixa eu voltar pra mochila Volta, volta Tá, vamos Tá, a gente tem que chegar rápido Senão o Casey vai se dar mal, mano E a gente ainda tem que encontrar a May, né Porque eu não sei se ela tá por aqui Fui com o dedo Vocês viram que eu fui com o dedo? Ah, tá, dá pra gente descer ali Pega a lanterna, desgraça Tá, é o Casey Tô aqui Pro arsenal Ah, não Sério, Casey Não, cara Sério Merda Caramba, mano Vocês entenderam? Ele quer que eu inunde o arsenal pra salvar ele Sendo que o arsenal é onde estavam os recursos principais que ele tinha prometido pra gente Eu não vou matar o cara, véi Tá Agora o código Será que é aquele código que o cara passou pra gente? Vou ter que achar ele aqui Peraí Ou será que a senha é só pra destruir tudo? Será que é isso? Vamos fazer Tá Arsenal Tem que rodar isso aqui, talvez Talvez não precise de senha Abri Ah, é só isso Precisa de senha Tá, beleza Tá, beleza Ih, rapaz Nossa, mano Puta, mano Peraí Tá A gente não precisou da senha Que não era pra inundar tudo Ok A gente viemos pro arsenal Perdemos o arsenal Salvamos o Casey Agora a gente tem que encontrar ele lá em cima na igreja Que ele falou Não tem recurso nenhum aqui E bora lá então Que é por aqui, mano Tá, abrimos um caminho aqui Caramba, cara Ih, rapaz Tá, não vou nem levar machado, mano Tô tentando entrar por aqui Back off Take one step toward me And I really ring the bell Every walker in a five-mile radius Will descend upon this person Tear everyone apart You don't wanna do that Yo, Casey Just because we're safe in here Doesn't mean you can ring that bell And kill all those people That you, tourist? Oh, thank God Look, you have to talk some sense into her If she rings that bell Didn't you hear them out there? Needlessly slaughtering each other When they should be unified They have always been stupid and cruel Even before the world went to shit Their fucked up philosophies Their petty treachery Even the innocent That pathetic desperation They all twisted my priorities Blinded me to the truth I should have been looking after me and mine Calma, mate, calma They are the reason why my daughter is dead Calma, mate, calma Calma, calma Não, 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 não. Não atira, não atira, não atira. Calma, gente, calma. Não, gente, dá pra gente resolver isso. Casey! Você podia ter poupado ela, cara. Cara, pior que assim, eu concordo que tinha muito inocente lá fora também, tá ligado? E ela tava sob pressão em relação ao lance que aconteceu com a filha dela, a afiliação dela com a torre e tudo mais. Cara, que sinistro isso aqui, velho. Que situação de merda, cara. Ah, cara, vai. Você tinha que fazer uma escolha difícil, Casey. Na fronte, eu entendo. Obrigado. Isso vai ficar com a cabeça por um tempo. Isso é claro. Mas talvez, não sei se que as vidas foram salvadas por esse momento. Eu posso continuar. Tem uma parte brilhante para isso, eu acho. Eu sei que eu não matou nenhuma dessas pessoas. Se isso é o que é que... ...mão matou? Eu teria conhecido desde a vez que eu pegou a triga. Eu me desculpe sobre a reserva, Torre. Eu fiz uma promessa e eu não consegui entregá-lo. Há algumas coisas lá para escravar, mas... ...mão algo realmente valioso... ...não... ...é o que foi. Ei, você pode ver, mas... ...é o que é que eu vou fazer. Ah, Casey... Eu vou sair desse esforço e... ...é o que é que eu vou fazer. Ei, obrigado novamente, Torre. Eu vou sair desse esforço e eu vou sair desse esforço e eu vou sair desse esforço. Ok, Casey. Só mantém na frente da sua mente que você me vende uma se nós nos derrubarmos de novo. Grande hora. Eu vou ir para a reserva, ver o que eu posso escravar. Boa sorte a você. Espero que você faça o norte, segredo. Olha lá, cara. Boa sorte na sua jornada. E um dia a gente vai saber. A gente vai ser julgado se a gente fez a coisa certa ou não. E, Mei? Você está com frio? Tá. Pera aí, Mei. Pera. É... Você não devia ter... Te dá louca, Mei. Puxar o sino para matar a galera. Tá maluca? Descansa em paz aí. Você está no lugar certo. Descansa em paz. Vai embora, meu querido. E a gente segue o nosso rumo, gente. Ele falou que talvez tenha sobrado algumas coisas. Um copinho. Já é um começo. Cara, esse jogo é bem The Walking Dead, né, mano? Ele bota a gente em situações nas quais... É difícil você... O que é isso? Um laboratório da Umbrella, mano? Nossa, cara. Olha essa porta. Tá. Uou. Uh. Tá. Talvez não seja o... O melhor lugar. Mas tem umas coisinhas aqui pra gente. A gente está aqui. Se bem que essa 12 me decepcionou tanto, cara, pra falar a verdade. Como é que isso aqui está? Está com 7 balas. Deixa eu ver como é que isso aqui está de... Ah, essa está novinha, ó. Essa aqui está nova. Deixa eu ver essa. Essa aqui está nova também. Tá, vou levar as duas. Pior que não tem como a gente desmuniciar, cara. Infelizmente, não tem como a gente desmuniciar. Eu queria tirar essas balas daqui. Talvez eu leve ela na mão. O que é isso? O que é isso? Ah, tem bastante metal isso aqui. Um rifo de ferrolho. Eu não atirei nenhuma vez com um desses. Dá muito trabalho. Mas é interessante, hein? A gente consegue fazer ele lá. Vou botar aqui pra gente fazer depois. Vou levar mais as 12, cara. Aqui as 12 são sensacionais. Eu botei duas aqui, né? Tá, tem mais uma munição aqui. Bom, pra falar a verdade, mano. Tem uns livros aqui. Até que tem bastante coisa aqui, tá? Não é assim topíssimo, né? Como talvez fosse a área que ele falou. Mas tem coisa suficiente aqui. Vou levar essa 12 na mão aqui, caso a gente precise dar uns tiros em alguma coisa. Vamos lá. Cara, que lugar sinistro, mano. É tipo um laboratório mesmo, mano. Ó, você vê que pertence à rede bandeirante, mano. Ó. Tá vendo como é que é, né? Será que era aqui? Não. Tá, aqui tem... Ó, aqui tem coisa pesada aqui, mano. Aqui tem munição pesadíssima. Ah, tem uma sala inundada ali, ó. Provavelmente era ali, hein? Cara, esse lugar aqui era um bunker dos mais sinistros, velho. Ah, mano, era aqui, velho. Ó, eu tô até vendo uma caixinha ali, ó. Nossa, olha quanta munição tem ali, velho. Nossa, cara. Quanta coisa desperdiçada aqui, hein? Pô, Casey, pra falar a verdade, a merda que tu fez ali também, hein? Se bem que aquilo que eu falei, gente, é meio complicado, velho. Ei! Ei! Pssst! O que é isso? Vou matar eles, porque essa doze aqui eu não vou poder levar mesmo. Ela tá sem munição. Me divertir um pouquinho, né? Tem uma hora que dá umas travadinhas aqui, tá, gente? Não sei o que que é, não. Tem nada aqui? Ah, tem uma rota de fuga aqui. Tchau, Case. Tchau, May. Sinto muito pela sua filha. Caraca, mano. Zeramos? Nossa, véi. Só porque no último episódio eu falei que era sério, véi. Já zeramos? Tá, uma coisa que eu já falo de cara, gente. A gente não conseguiu usar bem a katana, né? Porque não teve muito zumbi nesse episódio. Eu vou fazer um episódio extra pra gente passar katana em geral. E assim, eu gostei muito do jogo, tá, gente? Muito, muito. Eu acho que pra um jogo de VR, ele tem um tamanho bacana de campanha, tá? Tem um tamanho razoável. Se a gente juntar tudo aí, eu acho que a gente chegou por volta de umas 8 horas de campanha. Contando também o tempo que a gente usou procurando item e tal. Mas é um tempo legal pra jogo de VR, tá, gente? O jogo de VR não é muito grande, até porque é meio complicado você usar o VR por muito tempo, né? Por longos períodos. E assim, achei que a imersão que o jogo traz é absurda. Você pegar os itens com a mão, municiar as armas, sabe? É tudo muito, muito rico em detalhes e imersão. E a única coisa que realmente me irritou no jogo foi a lanterna. Que não tem upgrade, tá, gente? Eu procurei, não tem upgrade. Eu olhei lá em todos os tipos de coisas possíveis. Pelo menos, sei lá, vai que de repente tem uma receita de lanterna? Mas eu acho que não. Eu acho que é essa lanterna mesmo. E em alguns momentos, algumas mecânicas deixavam um pouco a desejar. Assim, que não funcionavam 100%. Tipo aquela repetidora. Ela não funciona tão bem quanto deveria, né? Pra você ser rápido o suficiente pra fazer a repetição e continuar. Mas, de um modo geral, o jogo funciona muito bem. Combate sensacional. História foi bem bacana. Progressão legal. Qualidade visual pra um jogo de VR também tá muito boa. E eu quero dizer pra vocês também que eu trarei outros conteúdos em VR pra vocês, tá? Eu já tenho alguns jogos aqui pra trazer. E eu vou trazer outros. Além de, como eu falei, alguns vídeos extras também do The Walking Dead. Talvez pra gente ver um outro final. Comenta aí. Você que gostaria de ver os outros finais? As outras possibilidades finais? Pra ver o que acontece? Então, talvez eu traga algum outro final. E trarei vídeos extras também. Falar em extra? Deixa eu pular aqui. Pra ver se tem alguma coisa depois, né? É sempre bom a gente dar uma conferida. Se eu não tem um pós-créditos aí. Com alguma coisa ultra secreta. Não sei se o jogo vai salvar. Mano, dia 27 de manhã cedo. Dia 27? Nossa, porra, 10 dias. Obrigado por jogar. Ainda há muitas áreas por explorar. Itens para produzir. E caminhantes para derrotar. Continue jogando e veja quantos dias você sobrevive. Caraca, então legal, cara. Bom saber. A gente tem uma continuação do jogo. E como ele tinha falado, eu lembro que aqui no panorama do mapa tem algumas áreas que eu não fui aqui, tá? Então tem alguns locais pra gente explorar. Tem muita coisa pra fazer. se a gente olhar na bancada ali. Será que o Casey responde? Não, né? Se a gente olhar na bancada aqui, ó. Todas essas receitas verdes aqui, elas são receitas pra serem encontradas no mapa. Essas aqui eu ainda não fiz. Eu praticamente não usei o arco. Também não achei ele tão útil assim. Mas eu vou fazer com isso aqui. Oh my God! 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 Por favor, gente. Não diz que isso já tava ali, tava. Isso não tava ali, não. Isso não tava ali, não, gente. Olha esta katana! Olha isso, cara. Essa aqui é improvisada. Essa aqui é uma de verdade, mano. Nossa senhora! Então, galera, prometo pra vocês mais um vídeo usando essa belezinha aqui. E trarei outras coisas também pra vocês desse jogo que, como eu falei, achei sensacional. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma